Tem duas notícias que eu separei aqui para vocês, que a gente precisa, além da notícia, raciocinar um pouquinho por que isso, por que está acontecendo, por que está sendo feita dessa forma. Nós tivemos o título do Botafogo, merecidíssimo, em que o Luiz Henrique saiu de forma fora do valor, que o jogador merece, que o clube merecia pelo investimento do garoto na base. A gente tem outros campeões de Libertadores também, e de outros títulos no Flamengo, Ayrton Lucas, Pedro. No Botafogo também tem o Matheus Martins, que também conquistou a Libertadores. Tem três jogadores da base do Fluminense no Botafogo, que é o Marlon Freitas, o Matheus Martins e o Luiz Henrique, que é o principal jogador, e saiu barato, do Armariolas. Então, fazer um sucesso em outros clubes, e não é lá na Europa, não é na Premier League, não é no... É no rival, é no Flamengo, é no Botafogo, na nossa cara, assim. E é para a gente pensar e raciocinar com calma, mesmo com todos os problemas que o John Kennedy apresenta, mesmo com todos os problemas, ah, não sei o quê, bim, 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 bobo, essas coisas que todos vocês sabem quais são. Jogadores na gestão Mário Bittencourt, não só na gestão Mário Bittencourt, nas outras também, mas principalmente nesta gestão Mário Bittencourt, jogadores do Fluminense são rifados, são vendidos, liberados, de uma forma que desagrada muito a torcida do Fluminense, que é antenada nessas coisas. Agora a gente tem essa informação aqui, que o Pachuca do México fez uma proposta pelo John Kennedy. Não é a primeira vez que o Pachuca treva o John Kennedy. O John Kennedy não dá certo no Rio de Janeiro, não tem dado certo, né, segundo informações. Vai dar certo no México? O México, ele possui, com todo respeito, as mesmas mazelas aqui do Rio de Janeiro. As mesmas mazelas. Esses problemas de insegurança, essas coisas que nós vivemos aqui, o México é a mesma coisa. É um lugar legal, pensando no ser humano, pensando no garoto, ele sair do Rio de Janeiro para ir parar no México, é só você ler os noticiários, você fazer uma pesquisa clara com relação ao futebol mexicano. Mas tirar ele daqui para ir para outro país pode ser benéfico para o jogador? Pode. Mas outra coisa que a gente tem que chamar muita atenção, sem se preocupar com a pessoa, pessoa do JK, mas pensando no Fluminense, é de que forma mais um ídolo, eu falo ídolo, pô. Luiz Henrique entrou na história do Botafogo com aquele gol que ele fez lá do título, a importância dele nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Você acha que o John Kennedy não está na história do Fluminense? Que ele não está guardado no coração dos torcedores do Fluminense na forma, aquele gol histórico que ele fez em pleno Maracanã, o título mais importante da nossa história? Vocês acham que esse tipo de jogador, com futuro enorme pela frente, deve sair por qualquer preço? Se o Fluminense não consegue domar, controlar esse tipo de jogador tão promissor, que foi tão importante na temporada de 2023, que precisa liberar, mas precisa liberar a qualquer preço, por qualquer valor, para daqui a pouco, não dá certo lá no México, está esfregando na nossa cara aqui, jogando pelo Botafogo ou pelo Flamengo. Porque é isso que esses clubes e os nossos adversários, porque o Fluminense é um Durango Kid da situação, é o filho pobre, é o pobre da situação. Quem tiver dinheiro, poder econômico, fala assim, não, vamos lá, traz o John Kennedy, ele está lá no Patiuca do México, traz ele para cá, traz. Tem um todo um, advogados, tem psicólogos, todo um suporte, porque esses clubes com dinheiro, eles possuem isso, de controlar a vida pessoal desse jogador, o cara que vai andar junto, o jogador mais experiente, colado dele, recuperar esse atleta e ele conquistar títulos importantes aqui na nossa cara. E quando a gente for ver o valor oferecido pelo Patiuca do México, porque está aqui, o Vene Casagrande que trouxe essa informação, a proposta do time mexicano é de um empréstimo com opção de compra, girando em torno de 36 milhões, negociação em andamento, é isso que o Patiuca está oferecendo, no final do empréstimo pagar 36 milhões, com certeza em várias parcelas que vão se diluindo, que essas parcelinhas, o Fluminense vai pegar para pagar salário, pagar voo, era assim, precisamos vender o Luiz Henrique desesperadamente por qualquer preço, porque a gente precisa pagar passagens aéreas dos jogadores. Esse 36 milhões, para mim é pouco, pelo que esse jogador fez na temporada 2023, pelo título tão importante, porque tem influenciador, tem pessoas, tem torcedor que acha que o Mário foi o grande responsável pelo título de 2023, 2023, para mim não, o grande responsável pelo título de 2023 da Libertadores foi o Cano, foi o Ares, foi o John Kennedy, e outros, Fábio, e a Cano, não é o dirigente, não é o dirigente, é quem estava correndo ali dentro de campo, lutando, só na camisa. Aos poucos, 36 milhões de reais, para você vender o jogador para o México, para daqui a pouco ele não dar certo, porque a chance dele não dar certo lá no México é grande, ele voltar para o Palmeiras, voltar vindo para o Flamengo, para o Botafogo, aí aconteceu o que aconteceu nesse sábado, porra, o Luiz Henrique saiu barato, queria voltar para o Fluminense, acabou indo para o Botafogo, o Mário não quis, o Mário não quis, porque ele queria investir em Douglas Costa, em Teranjo, Renato Augusto, um monte de baranga velha, ele quis investir nesse cara, o Luiz Henrique queria voltar para o Fluminense, priorizou o Fluminense, deixou isso bem claro, aí chegou alguém que tinha mais dinheiro, e falou, traz aí para cá, e ele levou, e ele ia para o Flamengo, se não fosse para o Botafogo, ia para o Flamengo, porque o Fluminense não quis, porque achou que ia repetir a mesma fórmula do ano passado, na temporada atual, e deu com os burros na água, essa que é a minha preocupação, está gordo, está dando problema, é jogador problema, vamos vender, mas vamos vender com calma, vamos botar o cara em uma vitrine, vamos botar ele para jogar, vamos valorizar o cara, e na primeira oportunidade, vender e vender bem, porque isso tem dado errado, deu errado com o Matheus Matins, com o Luiz Henrique, com o Maíra, com o Pedro, e cara, um monte de jogador da base do Fluminense, que estão aí, jogando para caramba, nos outros clubes, ou aparecendo pelo menos, e a gente fica chupando o dedo, e fica triste, outra coisa que eu quero chamar a atenção, é essa situação aqui, é o Marquinhos, o Marquinhos se despediu da galera, não foi relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense, está tudo bem, não vai jogar mais pelo Fluminense, mas o que me chamou a atenção, que se despediu dos companheiros, é porque não vai jogar mais pelo Fluminense, e o contrato termina em dezembro, o Fluminense teria que pagar 50 bilhões, para ficar com o jogador, não vai pagar, não tem dinheiro, Fluminense não é o Asaf, não tem o meceno, não tem uma tia Leila, não tem um texto, não é bem administrado, o Fluminense é um clube que precisa vender os moleques da base, vendeu o cara que fez o gol do título da Libertadores, por 36 milhões para um clube mexicano, 36 milhões de reais, para um clube mexicano, absurdo, então o Fluminense vai pagar 50 milhões no jogador do Arsenal, aí, entendo, mas isso aqui que me incomoda, a informação da web rádio Fluminense, de que o Marquinhos não joga mais para o Fluminense, todas as mídias já falaram isso, o jogador foi dispensado pelo Mano Menezes, isso que me chama a atenção, o jogador ser dispensado pelo Mano Menezes, esse mesmo treinador, que agora pega o Renato Augusto, bota debaixo do braço, e quer utilizar na reta final do Campeonato Brasileiro, Renato Augusto, aí ele dispensa o Marquinhos, não entrou bem no último jogo, independente do Marquinhos estar jogando bem ou mal, se não vai contratar, não sei o que, o que me liga ou alerta, ele incomoda, o que me liga ou alerta, é o Mano Menezes ter esse tipo de influência, de dispensar jogador na reta final do Campeonato, que é isso que deixou bem claro, que Mano Menezes, e já se despediu do elenco, antes de viajar para a Curitiba, ok, ele foi dispensado pelo Mano Menezes, o Mano Menezes, já começar a dispensar jogador, e indicar jogadores ao Fluminense, deixa entender, de que ele vai permanecer para a próxima temporada, e eu acho que isso não é o caminho, eu já falei para vocês, que eu não gosto de treinadores brasileiros, mas todos eles ultrapassados, o líder do Campeonato, é um português, e atual campeão da Libertadores, técnico do Botafogo, o vice-líder do Campeonato Brasileiro, é um português, o Abel Ferreira, e por aí vai, tem trabalhos que não dão certo, a maioria dos trabalhos de treinadores estrangeiros, estão indo muito bem, bem, olha o Voivoda, há tantos anos, comandando o Fortaleza, e o Fortaleza com um elenco, muito abaixo do Fluminense, está sempre chegando ali, sempre representando o futebol nordestino, o Fluminense vai insistir no Mano Menezes, a ponto dele dispensar jogadores, indicar jogadores para a próxima temporada, o Fluminense vai renovar o contrato do Mano Menezes, o Mário Bittencourt vai persistir nesse erro, pelo amor de Deus, aí quando você vê o Anjone falando, ah, não só conta treinador estrangeiro, o problema é que eles tiram o emprego de nossos treinadores, é Anjone, ele tira o emprego do Barroca, ele tira o emprego do Enderson Moreira, ele tira o emprego, o treinador estrangeiro, ele tira o emprego do Odair, essa galera toda que vocês adoram, agora o Mano tem esse poder de ficar dispensando o jogador, eu acho que é o grande parado do seu Fluminense, acabou essas três últimas rodadas, tchau, tchau e benção, vamos atrás de um outro treinador, um treinador melhor, o Mundial no meio do ano, um cara, no curto, vocês viram o que aconteceu no jogo do Botafogo contra o Atlético Mineiro? Botafogo com um jogador a menos, em nenhum momento o treinador do Botafogo mandou o Botafogo recuar as linhas, teve momentos da partida em que era natural, o Atlético Mineiro precisava ganhar o jogo, estava com um a mais, tinha mais gente, e pressionou o Botafogo, mas todos os momentos o Botafogo sempre dava umas suas estocadas, e saiu o terceiro gol no final da partida por causa disso, porque não abdicou de jogar futebol, não é isso, não são essas as características do Mano Menízes, fecha a casinha, joga no contra-ataque, todo o roteiro que vocês conhecem, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, estou indo nessa, vamos ver se o Fluminense ganha hoje, pelo amor de Deus, flui!